Olá, que bom estar de novo com você, que Deus continue abençoando você, tua família, que Jesus Cristo se revele a você a cada dia e assim você possa estar mais pertinho do Pai. Estamos falando sobre o Espírito Santo e falando sobre o poder sobrenatural que Ele traz sobre nós. O tema de hoje parece um pouquinho que... não vamos falar do Espírito Santo, mas eu tenho certeza que você vai perceber o que eu quero dizer em relação à pessoa do Espírito Santo nessa ministração. O tema é oração e intimidade geram autoridade. Muitas pessoas pensam que quanto mais cheias do Espírito Santo elas tiverem, mais poder elas terão. É verdade? Parte. O que eu quero tentar mostrar para você? Vamos começar aqui por um texto. Olha o que diz Lucas 11.1 De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Um discípulo de Jesus, entendo que Pedro, falou para ele Senhor, por favor, nos ensina a orar. Por que será que ele perguntou? Vou falar o que eu penso. Eu creio que aquele discípulo, vendo Jesus fazer o que Jesus fazia, as obras gloriosas de Jesus, aquele discípulo deve falar, pô, eu quero também. Eu preciso disso também. Então, já que Jesus revelou, eu entendo assim, já que Jesus revelou que a autoridade dele estava relacionada ao tempo de oração, Senhor, como é que faz? Vamos pensar em algo. A vida de oração minha e sua tem que ser como a vida de oração de Jesus. Você deve lembrar que a vida de Jesus, de oração, era contínua, constante e perseverante. E essa oração, contínua, constante e perseverança, era o motor principal por detrás das maravilhas que Jesus fazia. Como assim? O poder que emanava de Jesus, vinha da pessoa do Espírito Santo. Mas o que fazia Jesus fluir nesse poder, era a sua intimidade com o Pai. Muitas pessoas, elas ficam imaginando, é como se fosse uma incorporação. Vamos pensar em Sansão. Sansão estava caminhando ali na estrada, de repente um leão iria destruir a sua família, e a palavra diz que veio o Espírito Santo, ele foi revestido de poder e ele rasgou o leão no meio. O que parece? A pessoa está aqui, minha mão é a pessoa. A pessoa está vivendo a vida dela, e como um superman ou como um super-herói, vem um poder e esse poder pega e ele faz uma proeza. Ouça, pode até acontecer isso, porque para Deus não há limites. Mas eu quero dizer que na ótica de Deus, pelo ministério de Jesus, o poder não emana por necessidade. O poder não emana na hora do perigo, o poder emana por relacionamento. Por isso, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, se você quer ter uma vida cheia de Deus, é tempo de orar. Digo algo, se queremos uma vida sobrenatural, devemos passar mais tempo com Deus do que com os homens. E esse era o ministério de Jesus. Você deve lembrar, em João 1, a oração de Jesus abriu os céus. 1, de 47 e 51. Em Mateus 8, de 1 a 3, a oração de Jesus produzia cura. Em Lucas 6, 12 e 13, a oração, o tempo de oração de Jesus trouxe revelação, quais seriam os discípulos que ele deveria escolher. Marcos 9, 29, há uma revelação, em oração, uma autoridade para expulsar demônios. Lucas 9, 28, ele manifesta a glória de Deus em oração. Em Lucas 8, 43 a 48, você vai perceber, você vai perceber, que emanava poder até das roupas de Jesus e do corpo de Jesus. Nesse texto está relatando isso, por quê? Tempo de oração. Mateus 14, 23 a 25. No tempo de oração, ele fez coisas impossíveis. João 2, 13 e 17. O tempo de oração que ele tinha, produziu zelo pela casa do Senhor. Lucas 22, 31 e 32, ele está orando, e porque ele está orando, ele protege Pedro, para não perder o ministério chamado. Mateus 26, 36 a 46, e esse é um dos textos clássicos, ele vence a tentação, falando de oração, e os discípulos não conseguem orar com ele. Veja, Jesus é o nosso modelo. Primeiro, não pense você que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência única para um momento que nos equipa para tudo. Não. Se eu quero ter autoridade, se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso desenvolver uma vida de oração. E repito, se queremos isso, temos que passar mais tempo com Deus do que com os homens. Isso não significa sair da vida que temos, não. Isso significa priorizar nossa intimidade com Deus. Jesus, um dia, disse para os discípulos, para crer nele, pelo menos por causa das mesmas obras. E ele diz aqui, olha, em João 14, 11, Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha o que Jesus está dizendo. Deus tem algo tremendo para a tua vida, discípulo. Deus tem algo maravilhoso para você. Mas você tem que pedir, você tem que orar, você tem que buscar a face de Deus, você tem que estar com Deus. E assim Ele fará. Onde eu quero chegar com essa ministração? Quando eu e você buscamos Deus em oração, nossa intimidade com Deus cresce. E você deve ter essa experiência. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você sabe o que a pessoa pensa, você sabe o que a pessoa gosta, você sabe o que a pessoa quer. Quando eu passo intimidade com Deus, eu começo a entender os pensamentos de Deus. E se eu o amo e eu quero agradá-lo, certamente eu vou mudar meus pensamentos, como falamos em um dos vídeos. O Espírito da Verdade vai me levar a uma mudança. E quanto mais eu oro, mais eu conhecendo Deus, mais tenho intimidade com Deus, melhor o Espírito flui. Mais fácil o Espírito flui. Mais autoridade eu tenho sobre a Terra. Sabe, queridos, eu creio que nesse tempo de derramar do Espírito Santo, nós precisamos nos arrepender pela falta de intimidade, pela falta de oração. não falo de vãs repetições, não falo de oração nos cultos, ou nas reuniões de oração, eu falo do nosso tempo com Deus, da nossa busca com Ele. É algo maravilhoso, é um lugar de autoridade, é um lugar de vitória, é um lugar de crescimento, é um lugar de bênçãos. Se queremos, e eu quero, viver milagres, se queremos, e eu quero, fazer milagres, se queremos, e eu quero, viver o sobrenatural na Terra, eu e você precisamos, sim, de um derramar intenso do Espírito Santo, mas para que Ele flua a intensidade em nós, nós precisamos, de intimidade com Deus. Oração, oração, e comunhão. Adoração, adoração, comunhão. Certamente, viveremos coisas maiores, e melhores. Pai, eu quero rejeitar da minha vida, e da vida desses que estão comigo nesse vídeo, toda barreira para um tempo maior, um tempo melhor de oração. Senhor, eu quero clamar ao Senhor que as nossas vidas de oração, Senhor, que as nossas vidas de oração, elas possam ser contínuas, elas possam ser, Senhor, constantes e perseverantes, como foi a de Cristo. Nos ajuda nisso, Pai. Nos tira de um tipo de vida, de oração, medíocre, limitado. Faz um milagre, para que a gente possa entrar, Senhor, em uma intimidade maior contigo. Eu rejeito toda a religiosidade nas nossas vidas, e eu clamo, Senhor, por um novo nível de intimidade, através da oração, para que assim o Teu Espírito possa fluir. Eu clamo por cada um, e eu declaro, Senhor Deus, essa verdade se manifestando, em nome de Jesus. Amém. É sempre bom estar com você. Se você puder nos ajudar, continue junto com a gente, divulgando a Palavra de Deus. E como você pode fazer isso? Curta, comente, compartilhe. Tenho certeza que pessoas vão ser abençoadas, através aí da tua participação. Deus abençoe.